A Maria Helena Shira me convidou para dirigir o espetáculo e ela tinha uma ideia de falar um pouco da experiência dela como atriz, não exatamente da experiência dela, mas falar um pouco de como é ser atriz e lidar sempre com ficção, em fazer da ficção o seu instrumento de trabalho. E a ideia era criar uma ficção em que a gente pudesse desvendar os recursos cinematográficos e de como a gente entende a realidade através de uma ficção. Durante os ensaios a gente foi encontrando escapes e coisas mais legais, outras menos legais e fomos tentando formar um corpo só. E teve essa história também da gente, no início, mandar cenas de cinema que a gente gostava ou trechos de texto que nos interessavam para tentar construir essa dramaturgia. A câmera se aproxima lentamente, ele tosse e diz... Sequência 1, exterior, dia, plano geral sobre uma cidade, qualquer cidade. Um homem é perseguido por alguém. Todo o texto do espetáculo, ele é copiado, ele é um recorte de algum filme. E a gente vai reconstruindo esses diversos filmes para construir uma nova história. Me fala, como é que você decidiu ser atriz? Eu sempre menti muito bem e eu estou acostumada a improvisar. E antes de ser atriz? Não tem antes. E apesar de a gente ter inúmeras referências cinematográficas, é um espetáculo independente, assim, sabe? A gente cita no meio, a gente tem falas de vários filmes. O Leonardo, ele recortou de uma maneira em que é muito cabível o meu personagem dizer, o personagem dele. Então, quem assiste, que não tem referência nenhuma do que a gente está dizendo, também vai entender o espetáculo e ele se conta sozinho. Um Corpo que Cai é um filme do Hitchcock, para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti, que conta a história de um detetive que se apaixona por uma mulher, que está fazendo o papel de uma outra mulher, e ele acaba descobrindo que essa mulher não é quem ele pensava, ele reencontra uma outra mulher e tenta fazer com que essa mulher pareça a mulher. Sobre uma atriz que está fazendo o papel de uma atriz, que não aguenta mais se outra, que quer se matar. É um filme que tem um apelo, para mim, um apelo erótico muito forte, ele acabou servindo como mote principal do espetáculo, que é como você tem uma imagem idealizada de alguém, tem essa história da atriz, uma imagem de alguém idealizada, e como você percorre esse caminho para chegar até esse ideal. E como a sua, você fica contrapondo esse ideal ficcional com a sua realidade. Agora a câmera se afasta e percorre outras ruas, num movimento rápido, para que todos possam perceber que ele nem está tão longe. Para que todos possam perceber, num movimento de câmera, que ele está indo até ela fazer uma surpresa. Então, fazer um espetáculo só com falas de filmes é, sem dúvida, muito divertido, porque você pode, você recontextualiza diálogos memoráveis, assim. Mais do que isso, é uma tentativa de brincar um pouco com a estrutura, com a linguagem, né? De brincar com como a gente pode transferir a linguagem do cinema para esse lugar aqui. A gente tem um cenário móvel, que também é para brincar um pouco com o ponto de vista, com o movimento de câmera, com a linguagem do cinema mesmo. E o cinema, ele não nos dá, não nos dá o que a gente deseja. Ele nos ensina como desejar. E o cinema, ele não nos dá, não nos dá.